Vamos lá, tropa de elite, é ou não é um filme fascista, Wagner Moura aqui, protagonista do filme, ator principal, vai se justificar, vai explicar aqui porque é ou não é fascista e a gente vai ver se a gente concorda, bora lá? Tem ensaio? Teve, muito, muito Então você virou um policial? Muito, velho, a gente tava assim, os caras do Bob falaram assim, vocês depois do treinamento que vocês fizeram aqui, vocês estão mais aptos a combate em favela do que a polícia convencional Meu Deus A gente treinou muito O que foi o mais difícil ali desse... Os caras ator do método, né, igual o geradileto, os caras viveram intensamente mesmo Desse filme... Tropa? É Lançar o filme e enfrentar a polêmica do filme do fascismo, não sei o que, porque eu falei, porra, eu não fiz um filme fascista Ele tá no direito de defender, inclusive se você tá aqui, comenta pra mim, como você lembra de Tropa de Elite? Porque na época que saiu era um negócio de filme de ação, que todo mundo amava, tinha um monte de jargão, mas assim, vocês já pararam pra rever Tropa de Elite? Como que vocês lembram? Vocês gostam? Acha legal? Porque assim, revisitando, tinha umas coisas muito legais, outras hilárias, que eu só ria, mas teve alguns momentos que eu achei assustador E não necessariamente no bom sentido, assim, de representar um negócio mal, assim, vamos ver o que o Wagner Moura acha, vamos ver Que porra é essa? Então eu caí dentro da discussão de defender o filme que eu fiz Mas foi desgastante essa? Foi Essa, ter que desmentir algo? Foi, lutar pra dizer, olha, pra dizer pelo menos, porque um filme, ele é, eu entendo que um filme, ele é polissêmico, no sentido, assim, as pessoas Opa, opa, tá aí, ó, polissêmico é um texto que tem várias vozes, então, que tem várias possibilidades de leitura, né? Ó, aí eu concordo com ele, mas, é, vamos lá, vamos lá Depois vão receber o filme do jeito que elas quiserem, ninguém pode contra você, pode ter uma leitura de um filme, isso é absolutamente natural Você pode dizer, olhar o Capitão Nascimento e falar, isso aí mesmo, tem que matar tudo, tem que entrar, é a sua leitura É o do jeito que você viu o filme, mas eu tenho que te dizer a minha quando eu fiz É um caminho, tanto que, assim, uma coisa é eu, assim, eu aqui, um crítico, um cara lá de Nova York, analisar, é, enfim, o Tropa de Elite Porque existe uma distância, agora, você pedir esse análise de quem fez, é muito difícil mesmo, é muito difícil Porque o cara tava inserido, ele tava, é, e tem a dissonância também dele como ator E o filme, resultado final, que é resultado de montagem, da direção, de um roteiro pré-estabelecido antes dele chegar no projeto, muito provavelmente Então, assim, é muito difícil E qual foi o que eu senti quando eu fiz, e o que eu quis fazer quando eu fiz esse filme Quando o Black, que foi em 2007, eu lembro de, eu lembro do dia exato que chegou o DVD pirata na minha mão, assim, eu lembro, juro, juro Eu também lembro Lembro que foi o pai do parceiro nosso, chegou, e aí, como era pirata e tava gravado de jeito pirata, né, tipo, assim, não era... Com a câmera no cinema É, a câmera balançando no cinema e tal, a gente pensou, e a gente também chegou sem informação nenhuma Que a gente chegou, pensou que era algo vazado da própria polícia Vazou alguma coisa da polícia, a gente foi assistir, assim, aí a gente começou a assistir Parecia um documentário Isso, parecia um documentário, aí a gente começou, porque começa, tem uma narração, sua, inclusive, e tal, aí você vai vendo Eu lembro quando acabou o filme, eu fiquei, tá, porra Meio moleque, né, eu fiquei assustado, tipo assim, com a realidade de tudo isso Só que aí, ainda ali, moleque, eu fui, tipo assim, não, esse filme aqui é pra falar mal dos bandidos, bem da polícia Tipo assim, né, mais raso mesmo Só que depois que eu fui atrás um pouquinho, tá muito na cara o que é o filme, entende? É, porque você vê uma polícia que tortura, que mata, que entra em lugares e... na favela, esculacha o morador Eu achava aquilo, tipo assim, estamos mostrando como é Sim Pô, esse dilema... é o mesmo dilema que a gente acabou de ter com o vídeo da Ludmilla Até onde você representar alguma coisa na arte, vai ser você só representando aquilo e criticando e aprovar Até onde a exposição de algo já é validação Isso é um ponto válido E que essa porra tá errada Eu morava no morro, num soteco em Vila Velha E, cara, esse filme, ele criou uma fama disso, ali no início Isso, de todo mundo querendo pegar o pirata E era, tipo, isso Olha como que é o bop, isso é louco, olha como que eles entram E o início era, tipo, falando isso, são imagens reais Porque os caras apanham de verdade, os caras, sei lá o que Então, veio esse marketing É, veio esse marketing pra gente A gente não morreu lá Que esse filme era gravado em reais Eu falei, nossa senhora Esse marketing ali do início foi uma confusão Confusão, porque vazou O que que foi isso ali no início? Acho que vazou da legendagem O cara que fazia uma legenda pra inglês Vazaram o filme Um cara entregou, deu pro primo assistir Isso é Brasil, né? Mas, cara, ó Eu lembro Não sei se vocês são muito novos pra isso Mas eu lembro certinho também como foi o lançamento E foi um negócio de doido, assim É, da lenda urbana que virou De que os caras tinham sido roubados na hora de fazer a produção E, cara, foi uma loucura Tropa de Liche foi um dos maiores eventos nacionais que eu vivi na vida Foi realmente um evento, assim O primo falou, pô, vamos ver aqui Mas você esperava esse sucesso todo? Eu não lembro mais Faz tanto tempo Eu acho que sim Acho que a gente achava que o filme era bom Mas eu sei que o Zé teve muita dificuldade de montar esse filme Porque eu nunca vi um filme Ter um roteiro de um jeito E o filme ser de outro, como esse É outro filme O roteiro era outro filme O roteiro é mais ou menos o combo O Capitão Nascimento não era narrador do filme É, tem isso Eu já tinha ouvido falar dessa história Quando eu fiz o curso de cinema Mas o Tropa de Liche foi um filme resolvido na montagem Então, tava tudo filmado e tal Na hora de montar eles meio que recontaram a história Rearranjaram pra contar uma outra narrativa Porque o montador percebeu que o protagonista do filme Era o Wagner Moura Era o Capitão Nascimento Eu acho que é o principal problema do filme também De interpretação Você fazer essa leitura que o narrador Ele é esse cara errado Mas é muito difícil fazer a leitura Quando ele tá fazendo essa narrativa principal Você tem que ter um jogo muito equilibrado Se não Realmente vira essa impressão Pô, esse filme tá validando Então, o que que tá acontecendo? Ele aparecia em algumas cenas Porque como a gente improvisou muito Ele conseguiu juntar muita cena que Nascimento aparece Mas os protagonistas do filme Eram Neto e o Matias E se não me engano O Matias era o narrador O filme era visto Do ponto de vista Que eu achava uma coisa inteligente Que era do ponto de vista De um menino que tava entrando na polícia Então, era meio que Um pouco a visão do espectador Assim Uma visão meio Que não tá contaminado É, uma visão meio Exatamente Tá descobrindo Descobrindo aquilo E aí eles terminaram fazendo Que o narrador fosse O Nascimento Sei lá Faz tanto tempo Isso que foi 2006 Caralho Deu muito tempo E você já sabia Que ia rolar o segundo Não, eu não queria fazer o segundo De jeito nenhum Eu achava que a gente Já tinha feito o primeiro E que não queria mexer mais com aquilo Mas aí o Zé Padilha É muito bom É convencido Eu nunca assisti o 2 Mas eu ouvi falar Que o 2 Meio que corrige isso Esse lance de que Bandido bom é bandido morto Sabe, Stone É Ouvir falar que o 2 Dá uma corrigida nisso Mas que não Não O 2 Ele acaba É Reforçando essa narrativa Dos anos 2000 É Ali do governo Lula De que nenhum É Nenhum governo presta Que todo mundo é corrupto Que acabou É Acarretando Numa desconfiança Generalizada na política E reforçou a eleição Do Bolsonaro Por exemplo Então De um lado ou de outro Eu acho que É muito difícil Você não falar Tropa de elite E isso não está associado A um certo Bolsonarismo A um pensamento Super de direita Assim Eu acho muito difícil Muito difícil Você separar esses dois mundos Assim Bastante Digamos que sim O segundo é de que ano 2010 E ele é Eu acho que Na época eu não entendi o filme Juro Tipo Não entendi porque eu não vivi aquilo Só que logo depois eu falo assim Meu Deus do céu Que que é isso E aí hoje esse filme é tão atual Pra mim Assim Eu acho que também tem um pouco disso Assim Eu acho que eu era Não tinha as informações devidas na época Eu era muito novo também Quando eu assisti E aí você entende de uma outra forma Eu acho que é válido também Depois que a gente vai tendo uma outra Entendendo o mundo também A gente ir revisitando alguns lugares Pô Cara Perfeito Isso daqui é perfeito Revejam Vai ver de novo Tropa de elite Vai ver de novo Sei lá Tudo Tudo Cidade de Deus Revisitar filmes É quase tão importante Quanto Assistir novos filmes Isso é muito Fato E algumas obras É Eu acho também cara Eu acho totalmente Totalmente Eu tenho revisto muitos filmes Que eu vi Quando eu era mais novo É o que o filme Ele é Eu gosto Se você me perguntar Marighella O que você acha de Marighella ser lançado agora No governo Bolsonaro e tal Mesma coisa agora No Guerra Civil Guerra Civil está sendo lançado Nos Estados Unidos No ano da eleição Lá É Eu queria saber disso No ano mais polarizado De todos E eu acho sempre que um filme Ele é a interseção Entre o que um artista Quer dizer Com o que ele fez ali Com o momento O tempo Em que aquela obra Está sendo avaliada Se a gente lançasse Por exemplo Marighella Esse mesmo filme agora O Guerra Civil Fosse lançado daqui a 10 anos No futuro Ou 10 anos atrás Ele teria sido visto de outra forma Calhou de ser agora Então agora Por isso os filmes são reavaliados depois Por isso você vê um filme Um tempão depois Porque você amadurece Mas o mundo muda também As referências mudam E você fala Ah esse Pô Interessante Eu não tinha me ligado nisso De acordo com Com o espírito do tempo O Zeitgeist Que eles chamam Então mas E esse filme Para os americanos Ele não é uma Afronta? Eu acho que para os americanos É um Eita Ó Aqui inclusive Tem vídeo já De Guerra Civil Aqui no canal Dá uma olhada É um filme da H24 Caso você não conheça Eles estão comentando Esse filme aí Porque é o filme No caso Que o Wagner Moura Está divulgando É um filme americano Que ele está atuando Sobre uma suposta Guerra Civil americana Que nunca existiu Mas é meio que uma Projeção assim Susto Porque os americanos Eles estão muito acostumados A ver filme De ver tropa americana No país dos outros No Afeganistão Na bandeira Tremulando No Vietnã Não sei o que lá Para eles Ver um filme Em que está tendo uma guerra Acontecendo em Washington E não são alienígenas Entre eles É eles mesmo lá As tropas dele lá dentro Eu costumo dizer Que causam Uma dissonância cognitiva Na cabeça deles Eles ficam E isso está perturbando Muito eles Porque esse é um filme Que captura Essa ansiedade política Que a gente vive também Aqui no Brasil Esse é um filme Sobre os efeitos Da polarização política Sabe Que é uma coisa muito É a maior ameaça A democracia Moderna no mundo Hoje É essa polarização Eu não iria Tão longe De falar Que é a polarização Em si Porque só existe Uma polarização Porque existe Extremos Esse que é o importante A polarização Ela não existe Por si só Existe uma polarização Porque existe Coisas extremas Que existem Opostos extremos Acho que isso Isso que é importante Comentar também Então os americanos Por isso que o filme Não explica como começou Como é que começou A história Não O filme não toma partido O filme é visto Sob a ótica De jornalistas Que por natureza Tem que ser imparcial Tem que dizer Olha assim É isso que está acontecendo Você veja O que é que você acha disso E o que a crítica De lá está falando A crítica de lá Está gostando O filme está bombando Na crítica Bombando com o público Está indo bem Bom, bom Isso é bom Isso é sempre bom Muito bem Não, está indo muito bem Muito bem Dia 18, viu? Dia 18 de abril No cinema Na descrição aí Você já pode garantir O seu ingresso Assistir um outro O Higão O Higão Ficou bonito Né, velho? Depois de um tempo Assim Se botar Os dois O Pod Fez muito bem Para os caras Na moral Dinheiro Deve fazer bem Para caramba Você fica bonitão Foda É um filme Eu tenho muito orgulhoso Eu tinha um filmaço mesmo Vai vir mais coisas assim Wagner Você estrelando em outras Então vem essa série Que eu fiz com esse cara É uma série Na Filadélfia A Filadélfia é maneira Mano, a gente foi na Filadélfia Que lugar legal Eu gostei de lá Também gosto A gente foi na lojinha do Rock Subiu Viu aquela escadinha Subiu Viu a estátua dele Eu coloquei o pezinho Onde está o pezinho Aquela estátua Ela ficava lá em cima Onde era o filme Ela ficava lá em cima do museu Onde a gente subiu na escadaria Onde tem a cena Que ele subia Rock, inclusive Um dos melhores filmes De todos os tempos Você já viu Rock? Se já viu Reveja Se não viu Veja de novo Quer dizer Veja né Veja de novo Um filme que você nunca viu Correndo Ela ficava lá A galera falou A galera falou Tira essa estátua daí Deixou uma aqui Ao museu Aí botaram lá Ficou ali embaixo A gente tirou a foto Tinha ali embaixo A gente fez um Fazendo perguntas E você falou Que tipo assim Os seus filmes difíceis Que você fez Mas qual foi o filme Que você mais amou fazer Tipo Que foi fácil Não é que foi fácil Mas você amou fazer Eu tenho um filme Que eu tenho muito carinho É um filme chamado Cidade Baixa Que é justamente um filme Que eu fiz com Lázaro Que eu fiz com Lázaro E Alice Braga Em Salvador Esse é um filme São três coisas que eu amo Salvador Alice Braga E Lázaro E Lázaro Tinha tudo pra dar certo Tinha tudo pra dar certo Eu gosto muito desse filme É antigo também De dois mil E sei lá Uns quatro Sei lá Não sei Mas eu adoro esse filme Se não assistiu Vale a pena você ver É um filme bonito Um triângulo amoroso E um filme que você faria Que você tem vontade De fazer Um personagem Aqui é bom Aqui Pode revelar muita coisa Pegar alguma coisa Que você fala Nossa Eu me vejo fazendo isso Sabe uma coisa que eu não fiz Sabe Sabe uma Cara Wagner Moura já esteve Em algum filme de super-herói Alguém sabe dizer isso Porque assim Não sei Se ele merece Assim No sentido De ele sofrer Porque deve ser terrível Você fazer filme De super-herói Mas assim Que ele merecia Um cheque gordo Assim Grandão De um filme de super-herói Adoraria Não vejo a hora De um brasileiro Aparecer num filme de super-herói E girar dinheiro No Brasil É cara Que eu tenho vontade de fazer Esse filme de terror Assim Eu queria fazer sabe o que Eu queria fazer um filme de lobisomem Nossa Muito específico Você sendo um Eu queria dirigir Nossa Mano Eu gosto dessas malucas Mano Tá né Eu queria dirigir Eu queria fazer Mas sabe o que eu queria ver Eu queria saber assim Não é nem Assim Como é ser Um lobisomem Como é ser Você tá Condenado A virar uma fera Terrível Colocar em perigo As pessoas que você gosta Perder o controle Total Dos seus atos Bastando vir uma lua E você fica Completamente louco E vira uma Tem um filme brasileiro Bom né De Lisbela e o prisioneiro É isso Tem um filme bom De lobisomem Depois vocês dão Uma pesquisada Mas não é com ele É com o Outro lá Não é com o Celton É É com o Celton Mello É com o Celton Mello Bom Deem uma procurada Ele consultando A Capricho A Capricho Ai caramba O que será Você viver isso Como personagem Mas por que o lobisomem Aí eu acho É mais brasileiro É brasileiro E é mais cavernoso Se transforma É pra você ver O Wagner fez cinema Pô Deve ver Ai você vê o que ele quer fazer Ele quer fazer O lobisomem Por isso que eu tô falando Gente Gente que nem a gente Falando Achei que ele ia ver Mano eu quero o seu Sei lá O novo homem de ferro Marvel Eu quero fazer um lobisomem Rodelas Não Você ia ser um bom Um bom lobisomem Seria um grande lobisomem O maior lobisomem Da história de cinema Bom lobisomem Eu não sei como Como tomar isso Como elogio Eu não sei Lobisomem Um lobisomem Tem que ser gostoso Porque se ele já For meio animalesco Ali E o cara ainda Ser meio feinho Não dá Tem que ser Bonitão Bate os requisitos Os requisitos Mas é o seu sonho Você seria um bom lobisomem Pô seu sonho Ele encarece sonho muito Ferreiro Muito não Ele ia ser um belo lobisomem Eu queria A gente perguntar A gente falou de Pô Pra quem aparecer Pra virar de coadjuvante Um ator principal Como que sua vida foi Óbvio né Você trabalhou muito Pra isso Mas como que você Foi se colocando A ponto da galera Falar assim Não Vamos contar a história Do maior narcotraficante Do mundo E você ser um cara Pra ser chamado Porque a gente não imagina Nem eu imaginar Porque você é maluquice Do Zé Padilha Porque eu tinha Eu não falava espanhol Eu era magrinho Totalmente Erradíssimo Zero espanhol Zero espanhol Marparido Mas eu Esse pra mim Tava foda Não tava Bom não Era A escolha mais O Wagner Moura Também cai nos papel Muito ingrato né Tipo é o traficante É o cara do bop Meio com a cabeça pirada Meio complicado também Você ficar Nesses papéis Assim meio Vilanescos Politicamente Errado é possível né Pra fazer aquele personagem Mas eu caí dentro Fui lá E foi massa cara Aprendi espanhol Vivi na Colômbia Entendi E tem um negócio Muito legal de Narcos Cara Que pra mim foi O sentimento De ser algo mais Do que brasileiro A gente no Brasil A gente é muito assim Eu sobretudo Antes de tudo Eu sou baiano Então tem a baianidade Que é super forte Mas a gente é muito fechado Porque a gente fala português A gente consome Nossa própria cultura Nossa música E ao redor da gente Tem um mundo espetacular Cara Que são irmãos É muito próximo Argentinos Uruguaios Paraguaios Colombianos Chilenos É muito mais próximo Da gente Do que a gente imagina Eu vejo assim As pessoas falam assim É onde não Vai ser na América Latina Como se a América Latina Não fosse aqui Como se a gente Não fizesse parte O Rítico morou também Na Colômbia Morou em Letícia Morou em Letícia Letícia é o nome de um país? Na floresta É ali Fronteira com Tabatinga Ali no Amazonas E é isso Me senti latino-americano Eu tive um sentimento De pertencer a algo Maior do que esse brasileiro Mano Quando você interpreta Um papel como esse Quando você chega em casa Você consegue desligar Ou você sonha Sendo ele Você é louco Eu ia viver em casa Que eu arrumando cintinho É Você vai dormir Você vai dormir Você fala assim Nossa mãe Eu tenho que fazer Eu tenho que rodelar puta Eu tenho que queimar Nossa eu olhei a minha mãe Eu falo assim Eu tenho que rodelar puta Você consegue separar isso Ou você leva muito isso Pra você Eu vou dizer Eu já tenho falado Sobre isso Recentemente Eu vou dizer Exatamente O que eu sinto Ó Falei que Tropa de Elite Os cara Era ator do método Aqui ele vai confessar Quer ver Que chegava em casa doidão Queria bater nos bandidos Quer ver É Na minha cabeça Sacanagem Não vai falar isso não Pera aí Eu não tô pensando Vou tomar uma cerveja Vou falar com meus filhos Vou pagar uma conta Vou ver uma novela Não sei o que lá Mas o corpo Do ator Ele sente um negócio ali Que fica ali Dentro de você Então Desse exemplo Já vou dar de novo Pra gente ficar chato Mas eu vou dar Várias vezes Eu fiz uma cena Que acabou a cena A cena de emoção De sei o que lá E acaba a cena E minha cabeça Tá pensando em outra coisa Tô tranquilo Tô trocando ideia Aí eu pego uma Garrafa Mas a minha mão Tá assim Porque isso fica Mexe Isso daí mexe Aqui entendeu No corpo No corpo Fica umas tatuagens Assim Que demora pra decantar Com o tempo O corpo O corpo mostra Então você fez papéis Que essas tatuagens Devem ter sido Tatuagens doídas Porque são papéis difíceis É É isso que eu falei Inclusive O Eu ia falar Milton Nascimento O Capitão Nascimento Muitas Mas também Tem a beleza Tem tudo Tem os dois lados Muito bom Então Tropa de Elixir É ou não é Fascista Sei lá Tem gente que sim Que fala que sim Tem gente que fala que não Mas no mínimo É um filme complicado Né Tchau Tchau Tchau